Olá amigos, olá amigas! Continuando com o tema Urnas Eletrônicas Brasileiras, desejo contar a todos vocês o que aconteceu comigo há uns 4 meses atrás. É a primeira vez que relato esse fato publicamente. Omitirei aqui em nome de pessoas e empresas, visando preservar as mesmas de qualquer constrangimento ou retaliações. Existe aqui em Fortaleza um programa de grande audiência do Rádio AM, em uma emissora que faz parte de um conglomerado de comunicação que monopoliza a imprensa local, tanto no rádio como jornal e televisão. Escuto sempre este programa por ser de variedades e com quadros bem interessantes. Certo dia, estava a escutar quando ouvi seu apresentador falar sobre as urnas eletrônicas brasileiras, instigado que foi pelo seu assistente de estúdio. Como bato nessa tecla desde 1981 e sou estudioso e pesquisador do sistema eleitoral brasileiro desde esta época, resolvi me pronunciar e vi assim uma possibilidade de fazer repercutir através de um grande meio de comunicação minha tese de que somos lesados a cada eleição no Brasil por ter um sistema que é rechaçado e proibido em todos os outros países do mundo. E assim, liguei para a emissora e falei com o assistente de estúdio naquele mesmo dia. Me identifiquei e mostrei as minhas credenciais. O comunicador se mostrou muito interessado, me prometendo espaço naquele mesmo dia. Me preparei para entrar no ar às 7h45 via telefone, logo depois de uma entrevista com a médica de renome local. Inclusive, já estava agendado. Veio então minha primeira decepção. Não poderia participar naquele dia, pois a médica tinha ocupado quase 30 minutos do tempo do programa. Me restando somente, pobres, no máximo 5 minutos para expor meu tema. As urnas brasileiras e a fraude eleitoral. Mas tudo bem. Ficou para outro dia e me prometeram o mesmo tempo que a médica tomou. 30 minutos. Preparei, então, rapidamente, um pequeno programa em JavaScript no computador, que demonstrava como os votos podem ser desviados de um candidato para o outro, depois de confirmado a escolha do eleitor na tecla verde. Pois existia a possibilidade de ir também para o programa de televisão, onde poderia demonstrar isso ao vivo, no programa do mesmo apresentador do rádio. Dito isso, devido a grande audiência do programa e já sendo anunciado como atração do dia seguinte, inclusive com o comunicador antecipando que eu iria falar como se processava uma possível fraude, muitas pessoas amigas começaram a me ligar, dizendo que estariam na escuta no dia seguinte, inclusive já me parabenizando e comentando sobre o programa que fiz para o desvio de votos, já que o comunicador tinha feito um breve histórico de seu funcionamento. Veio, então, o balde de água fria em minhas honestas intenções de demonstrar o que pode estar ocorrendo com o nosso voto, desde 1996, quando foram implantadas as urnas eletrônicas brasileiras. Levado à direção do sistema de comunicação, o tema que seria levado ao ar, minha participação, foi simplesmente vetada. Apesar de ter ligado mais umas três vezes ou quatro para saber o que tinha ocorrido, para tal decisão da direção, fui tratado como um ser inexistente. O que existe de tão grave em contestar o sistema comprovadamente passível de ser fraudado? Estamos ou não na democracia? Estamos ainda na era do, sim, senhor, general. Temos que nos calar diante da ditadura cibernética que nos impõe o Tribunal Superior Eleitoral Brasileiro? Depois desse fato, amigos, cheguei a uma conclusão definitiva. A fraude realmente existe. Também patrocinada pelos grandes meios de comunicação deste país. Mas vamos aqui, dando onde Davi, com a tiradeira, com a pedra só, tentando abater o gigante Golias, e mais um motivo para continuar lutando e combatendo este mal somente brasileiro. Votamos, mas não sabemos em quem. Só eles sabem. O pensamento meu que ilustra bem este fato. O urso é bem maior do que a caverna. Até a próxima. O urso é bem maior do que a caverna.